Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um mega haul de verão. Intenso-mei-me um pouquinho com as compras de verão e portanto tenho aqui várias coisas que quero partilhar com vocês. Algumas coisas ainda estou a refletir se vou devolver ou não, mas eu vou-vos dizer essas peças que eu gostei ainda assim um pouco indecisa e portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar com esta mega caixa da MyTheresa. Basicamente eu queria comprar assim um par de sandálias com mais qualidade para o verão. Há duas coisas onde eu gosto de vestir que são sapatos e malas. Não significa que eu às vezes não compre fast fashion, mas gosto de ter algumas malas e alguns sapatos que eu sei que vão durar anos e anos e anos e que são assim mais intemporais. E portanto, sandálias de verão não tinha assim muitas, especialmente rasas. E portanto, escolhi dois pares, sendo que um eu muito provavelmente vou devolver porque não resultou. Eu já vos mostro. Mas eu vou começar aqui pelos sapatos que efetivamente eu gostei que vou ficar com elas, que são da C by Chloe. E são então estas sandálias, elas são todas em pele. E elas são assim beige com alguns apontamentos de branco. Portanto, eu acho que ficam assim perfeitas para o verão. E no pé, elas dá para ver assim um bocadinho dos detalhes de castanho que eu acho que fica muito, muito bonito para os lucros de verão. Vocês vão ver que eu tenho aqui muitos vestidos e coisinhas bem românticas e girly. Então eu acho que este género de sapatos fica muito bem com esse género assim um bocadinho mais romântico, mais girly. Eu comprei no número 40, que é o meu número sempre e serviu na perfeição. E como eu vos disse, elas são todas em pele, muito giras. Eu depois também vos mostro como é que elas ficam e portanto eu fiquei super contente com estas sandálias. Depois, estas sandálias eu vou devolver. Fiquei super triste porque à primeira vista eu estava a amá-las, elas eram perfeitas. Vou-vos mostrar. E são então estas sandálias da marca Ancient Greek Sandals. E é assim, elas eram perfeitas. Eu amo este tom assim, meio camel. Elas também são em pele. O toque é ótimo. Tem assim um ar muito confortável. Só que elas têm um problema que é basicamente a ideia destas sandálias é darem a volta ao tornozelo e apertarem, estão a ver, assim. Só que elas são feitas assim para quem tenha um tornozelo muito, muito fininho. Porque eu não tenho um tornozelo super fininho. Acho que tenho um tornozelo bastante standard e elas não me dão a volta. Então eu fiquei mesmo, mesmo triste. Mas pronto, enfim, vou devolver e é isso. Ainda na onda dos acessórios, também comprei uma mala da Pedro Del Hierro. Oi. Não está a esperar nada. E é então uma mala de praia. Eu queria precisamente uma mala de praia, assim, um bocadinho com mais qualidade porque as que eu tenho são assim, bem básicas de fast fashion. E então eu queria uma que fosse assim, um pouco mais duradoura porque eu adoro cestinhas para levar para a praia. E as que eu tinha, tinham assim, alguns defeitos que eu espero que esta resolva. Nomeadamente o facto de serem fechadas. Porque as cestinhas que eu tenho, elas são de parinha e não têm forro. E então fica tudo cheio de areia muito rapidamente. E portanto eu achei que esta, ela é toda forrada. Por dentro é forrada, aqui é forrada. E portanto eu achei que seria bastante prático para levar para a praia e para não ficar tudo cheio de areia. Estão a ver? Fecha-se assim. E então eu achei que ela era muito bonita. E depois ela tem este apontamento assim em camel, que eu adorei. E lá está, acho que vai ficar muito linda para as férias do verão. Assim para looks mais descontraídos. Portanto estou assim ansiosa para começar a utilizá-la. Agora vamos passar a tudo aquilo que é roupa. Que na realidade foi, a maior parte das coisas que eu comprei foi roupa. Eu quis dar assim um bocadinho um revamp no meu armário de verão. Coloquei também algumas peças que eu tinha a vender na Vinted. E portanto no fundo tem aqui todo um novo armário de verão. E portanto vou mostrar-vos as peças que eu escolhi. Então vou começar por este top aqui. Aliás eu vou-vos mostrar três peças que eu comprei desta marca portuguesa que se chama Coba Brands. É uma marca portuguesa, made in Portugal. E tem peças super giras. E acima de tudo achei que tinha peças bastante originais e diferentes. Que eu nunca tinha visto assim em nenhum site. Portanto achei que realmente tinham coisas muito giras. E fiquei super contente com o atendimento. A minha encomenda demorou um bocadinho mais do que estava previsto nas condições de envio do site. E eu entrei em contacto. E foram super impecáveis e prestáveis comigo. E portanto eu adorei. Depois quando as peças chegaram fiquei realmente muito contente com a qualidade. E portanto comprei este top que inclusive eu já utilizei num look de dia a dia para o trabalho. Portanto também posso colocar aqui uma foto para vocês poderem ver. E ele é muito bonito, muito feminino. Eu adorei. E é aquele top que tanto dá para ir para a praia como dá para utilizar precisamente dia a dia para ir trabalhar. Depois outra peça que eu comprei e também já utilizei foi este top aqui preto. Que tem assim este detalhe assim peplum aqui na zona da cintura. Este top é lindo. Eu utilizei inclusive aqui num Get Ready With Me que fiz para ir a um concerto à Luz das Velas. Um concerto que eu fiz surpresa ao João. E este top aqui foi o que eu utilizei e gostei muito. Ele é bastante versátil. Tanto dá para utilizar assim num evento mais formal como no dia a dia. Acho que é assim uma peça que eu vou acabar por utilizar bastante. E estas flores aqui que são um detalhe nos ombros. Elas são removíveis. E existem aqui um pequeno alfinete que dá para tirar a flor. E até se quiserem podem utilizar a flor noutra peça de roupa. E fica assim um bocadinho mais simples. Eu pessoalmente adoro as flores por isso não as tirei. E nem tenho a intenção de tirar. A não ser que seja para utilizar assim com outro top ou outro casaco noutra peça de roupa. Mas eu acho que fica aqui muito giro e dá um toque bastante especial a este top. E depois comprei aqui um vestido que eu ainda não utilizei. Que na realidade, sendo possível utilizar no dia a dia, acho que acaba por ser mais uma peça de roupa de ocasião. Que é este vestido que ele é simétrico. De um lado tem manga e do outro não tem. Ele é assim neste tom rosa arrocheado. Muito bonito assim acetinado. Adorei o corte. Acho que o corte deste vestido fica muito, muito bonito. E é assim um vestido perfeito para utilizar, sei lá, num evento mais formal. Num concerto assim mais clássico. Ou num batizado, num casamento. Uma ocasião um pouquinho mais formal. Ou até, por exemplo, para ir jantar fora assim a um restaurante um bocadinho mais fancy. Eu acho que se adequa muito bem. E agora vou passar para as peças de uma outra marca portuguesa que se chama Viela Shop. Que também eu experimentei pela primeira vez. E também gostei bastante. E então eu comprei esta t-shirt aqui. Que ela é toda bordada. Muito bonita. Eu adorei os detalhes. Ela é um pouquinho transparente. Eu até a comprei a pensar para utilizar em looks dia a dia para ir trabalhar. Mas eu depois de a utilizar também acho que ela se adequa super bem assim a um look mais de férias. Mais descontraído. Mas eu acho que ela vai ficar muito bem assim com um top de alcinhas branco por baixo. Com umas calças de alfateria brancas. Acho que vai ficar um look para o dia a dia super giro. E por acaso destas peças aqui ainda tenho a etiqueta. E este top, esta blusa foi R$35,90. E chama-se Blusa Teresa. Eles têm o SMU ML. E eu comprei o ML e serve na perfeição. Pois ainda da mesma marca. Comprei este vestido comprido. Muito giro. Que ele também tem muitos detalhes assim bordados com florezinhas. E tem estes botões aqui na zona do decote de lindos no rebe. Este vestido aqui foi R$42,90. Também comprei o ML. E eles têm assim muitas peças super femininas. Super a vibe assim do verão. Peças fresquinhas, leves. Então eu adorei. E também gostei bastante da experiência de compra. Veio tudo super rápido. Agora vamos passar para as marcas de Fast Fashion. E da Zara Home. Que tem coisas muito giras. Assim mais de praia ou loungewear. Às vezes há coisas lá muito giras. E vocês conseguem comprar Zara Home através da app da Zara. E até podem combinar compras. Ou seja, podem combinar algumas coisas que querem comprar da Zara Home. Com coisas que querem comprar da Zara. Ou até da Zara Kids. Portanto, é bastante prático comprar através da aplicação. E então, da Zara Home eu encontrei lá este vestido lindo de morrer. Ele é assim mais justo na parte do tronco e do peito. E depois aqui em baixo é assim super fluido. Muito bonito. É um vestido assim mais de praia, claramente. Mas eu acho que com o top por baixo ou até uns calçõezinhos. Porque ele é assim um pouquinho mais transparente. Ele não é totalmente transparente. Mas ele tem assim uma vibe um bocadinho mais fluida. Mais... com mais transparência. E então acho que com o top, assim os calçõezinhos por baixo até se adapta ao dia a dia. Apesar de eu achar claramente é um vestido mais de praia. Único senão é que ele amachuca-se com alguma facilidade. Ainda há bocado o passeio. Ele já está assim um bocadinho amassado. Mas pronto, estes tecidos assim um pouquinho mais fluidos têm essa tendência ali também. No verão damos o desconto. Continuando agora nas coisas da Zara. Comprei este colar. Eu tenho a mesma versão deste colar. Mas em vez de ser com o sol é com uma concha que eu comprei o ano passado. E eu utilizei imenso esse colar. Especialmente na minha viagem da Grécia. Eu acho que ele assim grita o verão. E portanto quando eu vi esta versão do sol eu quis comprar. Porque foi realmente o assório que eu utilizei muito e que dá um toque super vernil e super giro aos looks. E portanto comprei esta versão também do solo. E depois da Zara comprei este colete aqui mais a pensar para looks de dia a dia. Inclusive eu já o utilizei. Ele fica muito giro assim em looks de escritório com calças de alfateria ou com calção ou uma saia um bocadinho mais comprida. Eu acho que ele fica muito giro. E ele favorece imenso e tem assim um tecido... Parece assim uma malha mais grossa. Não é assim a peça mais fresca de verão. Mas é uma peça muito bonita e estruturada. Que eu acho que fica perfeita para os looks assim mais fumais do dia a dia. E eu tenho fotos já a utilizá-la. Portanto também vou deixar aqui para vocês verem. Depois, isto até foi a última peça que eu comprei da Zara. Estas peças todas eu fui comprando ao longo dos últimos meses. Fui comprando uma coisinha aqui e outra coisinha ali. Portanto, no fundo acabei por acumular isto tudo agora para vos mostrar em vídeo. Porque ainda não vos tinha mostrado. E então, muito recentemente, portanto, vocês provavelmente ainda encontram nas lojas. Comprei este vestido com limões. Ele é curtinho, super giro. E agora, tanto a Zara como a H&M estão com uma coleção assim de limões super gira. Inclusive, a minha mãe até comprou uma versão deste vestido da H&M. Não da Zara, da H&M, foi. Também muito bonito, mas assim uma versão mais comprida. E também gostei muito. Até ponderei se compraria também. Mas depois pensei, dois vestidos de limões não sei se vou utilizar. Portanto, acabei por comprar este. E ele ainda tem aqui a etiqueta. Foi R$29,95. Ele é assim bem curtinho. Portanto, é mesmo aquele vestido de verão para as férias, para ir passear. Mas eu achei muito amoroso. Da mesma encomenda, ou seja, encomendei aquele vestido dos limões e este. Este vestido aqui, eu ainda estou indecisa se fico com ele ou não. O vestido é lindo. É um vestido laranja comprido. Aqui não se vai perceber muito bem. Mas, aqui na zona do tronco, eu não sei se adoro como ele fica. Porque ele tem aqui dois cruzados e um deles fica um bocadinho largo. Depois o outro fica um bocadinho justo. Portanto, eu estou um bocadinho indecisa. Vou-vos mostrar também como é que ele fica vestido. Deixem-me lá em baixo nos comentários se acham que eu devia ficar com ele ou se devia devolver. Porque eu estou mesmo indecisa. Porque eu adoro a cor, adoro o tecido, que é assim um tecido leve. Portanto, eu acho que vai ser perfeito assim para uma noite de verão, estão a ver. Mas não tenho a certeza se gosto do corte dele em mim. Especificamente no meu corpo. Portanto, deixem-me lá em baixo nos comentários o que é que vocês acham. Ah, e eu também ainda tenho etiqueta e ele foi R$ 25,95. Depois da Zara, vocês de certeza que já viram este vestido pelas redes sociais. E eu tive que o comprar porque assim que o vi, eu amei. Que foi este vestido branco. Que ele tem assim um decote meio em coração. E depois é super comprido. E volumoso na parte de baixo. Eu vi o imenso pelas redes sociais. Ele foi um bocadinho caro para um vestido de verão, na minha opinião. Ele foi R$ 59,95. Mas a realidade é que este vestido tem mesmo muito tecido. E ele é super romântico. É um vestido mesmo, mesmo bonito. Eu adorei quando eu recebi e vesti. Achei que ele realmente fica muito bonito. Assim, um vestido super princesa vibe. Estão a ver? E por último, da Zara, comprei este conjuntinho cor-de-rosa. Que eu pensei que ele era perfeito para utilizar assim como saída de praia. Estão a ver aqueles dias em que vocês ficam na praia até mais tarde. Depois já está tão tarde que já começa a ficar assim uma brisa mais frquinha. Então eu achei que este conjunto era perfeito. Ele traz assim os calções cor-de-rosa justinhos. E eu comprei o L. Já não tenho o preço, não sei porquê. Isto deve ter sido devolução de alguém. Mas pronto. Este conjunto na realidade teve esgotado durante o tempo. Só que eu depois coloquei as notificações para receber assim que tivessem estoque novo. E entretanto voltou o estoque. Portanto, alguém de certeza que devolveu aquelas calções e eu acabei por os comprar. E este top aqui se calhar foi um presente. Porque também top não, camisola. Porque também não tem aqui o valor. Esta camisola, este top, ele aqui tem pelinho. Portanto, é assim uma camisola mais quente. Portanto, não é para utilizar durante o dia, no verão, num dia quente. Estão a ver? É mesmo mais assim, para aquelas noites mais fresquinhas de verão. Mas eu gostei muito o conjunto em si. Fica muito giro. Fica uma vibe muito cool. E eu comprei no M. E mesmo assim, esta camisola fica-me larga. Portanto, ela é assim mesmo, oversize. Portanto, comprem um número ou dois abaixo. E agora, por último, vamos passar para a H&M, que foi onde eu fiz, efetivamente, mais estragos. Eu, pessoalmente, gosto muito das coleções de verão da H&M. Até mais do que as coleções de inverno. E então, no verão, até quase que compro mais na H&M do que na Zara. Apesar de eu comprar sempre muito mais na Zara. Mas, efetivamente, a coleção deste ano da H&M está muito, muito gira. E eles têm lançado muitas peças novas, assim, super giras, super vibe do verão. E até algumas delas com preços bem acessíveis. Eu ainda tenho aqui etiqueta em algumas destas peças. Portanto, vou partilhar aqui com vocês e mostrar-vos tudo aquilo que eu comprei. Vou começar por aquela que, provavelmente, é a peça mais versátil que eu comprei da H&M. Que é esta camisa que ela tem na sua composição. Linho. Eu gosto muito do linho, mas, por acaso, eu até nem adoro peças 100% linho. Porque o linho machuca-se muito. Então, é chato porque a pessoa passa e parece que nunca passou a roupa porque fica machucado muito rapidamente. Esta camisa aqui tem, na sua composição, deixem-me ver aqui a porcentagem. Portanto, é 55% linho e 45% viscosa. Que deve ser um tipo de poliéster, com certeza. E a camisa é muito gira. É aquela camisa que tanto dá para utilizar como saída de praia, como dá para utilizar no dia-a-dia para o escritório. Enfim, é uma peça mesmo muito versátil. Também dá para utilizar para ir jantar fora, com um look mais formal, uma calça de alfateria, um saltinho alto. Portanto, acho que é aquela peça básica de verão que vai me durar muito tempo no meu armário. Depois, comprei também, da H&M, este vestido, que também tem linho na sua composição. Ele é muito giro, muito feminino. Aqui na parte de cima, é assim, mais justinho. E depois, aqui na parte de baixo, tem assim, estes folhinhos. E fica mais, assim, embalão. Estão a ver? Ah, e outra coisa importante. Apesar de eu ser, normalmente, o L, eu, na H&M, tenho comprado sempre, ou quase sempre, o M. Porque os cortes das peças são, assim, um pouquinho mais largos. Então, o L acaba por ficar um pouco largo mais. Estava aqui só a tentar ver a competição. Então, este vestido tem 83% viscose, 17% linho e 20% algodão. Ah, ok. Há uma parte do forro que tem algodão. Portanto, eles dividem aqui a competição da peça entre a parte de fora e o próprio do forro. Mas, pronto, eu também gostei muito deste vestido. Ele tem, assim, um toque bastante suave. E depois, também, ainda da H&M, comprei esta sainha. Ela é bem mini saia, bem curtinha. Portanto, eu comprei-a, efetivamente, assim, mais para férias de verão, para ir para a praia, etc. Mas ela é muito querida. Tem, assim, uns bordados na... Ai, tem aqui uma cosita. Tem aqui uns bordados na parte de baixo, super fofos. Eu adoro essas peças, assim, mais femininas. Comprei o H&M também e, também, como foi online, não traz aqui o preço. Mas, lá está. Deixo os links tudo lá em baixo. Depois, comprei este vestido preto. Que ele é daqueles vestidos práticos, largos. Estão a ver naqueles dias de imenso calor no verão e que vocês não sabem o que vestir. Isto faz toda a festa. Estão a ver? Faz todo o look. E, portanto, eu comprei este vestido preto no M. Mesmo assim, ele fica um bocadinho oversized. Portanto, eu não sei até que ponto é que não caberia no S deste vestido. Mas, a ideia do vestido também é ficar um bocadinho mais oversized. Portanto, eu mantive o M. E ele, na parte de trás, tem, assim, as costas mais abertas. Ele fica muito bonito. E eu acho que é aquele vestido que tanto dá para utilizar para a praia, como dá para utilizar para um jantar fora de verão com um saltinho ou com uma sandália, assim, mais arranjadinha. Depois, continuando, temos também aqui uma saia. Que esta saia aqui é mais comprida. E ela também tem, assim, vários bordados ao longo de toda ela. Ela fica bem estruturada no corpo. Eu comprei a mais, até a pensar, não em férias e praia, etc. Mas, até mais para o dia-a-dia, porque ela fica muito bonita. E, então, eu acho que com um top preto ou branco e um blazer, acho que fica muito bonito e uma sandália. Eu acho que é bastante utilizável para o dia-a-dia. E, realmente, estes detalhes dos bordados são lindos. Esta aqui eu comprei em loja, portanto, ainda tenho o preço. Portanto, eu comprei no M. E ela foi R$ 35,99. E ela é 100% algodão. Portanto, tem uma composição muito boa. Comprei este top online. Ele também tinha em preto e tinha numa terceira cor que eu já não me lembro. Eu acho que era vermelho, mas não tenho a certeza. E eu adorei este top. Fica super amoroso. Então, é um top bem versátil, tanto de estar para a praia como com o look certo para o dia-a-dia. Também comprei no M. E, depois, comprei duas saídas de praia. Esta aqui, linda. Que ela é toda, assim, em rede brilhante. Super gira. Eu acho que isto grita a cara do verão. E tanto dá para utilizar, lá está, como saída de praia. Como dá para utilizar, assim, para uma festa na praia ou para um sunset. Comprei também no M. E, por último, deste haul, comprei também esta saída de praia. Que, se eu não me engrande, tive que comprar no L. Exatamente. Então, eu tive que comprar no L, porque este vestido escutou super rápido. E eu, quando o vi, eu sabia que ele, de certeza, que era de bastante qualidade. E que tinha uma textura bastante qualitativa. E não me enganei. E ainda bem que eu comprei o L, porque depois, logo a sair eu comprar, desapareceram todos os números. E, portanto, isto é aquela saída de praia para lá estar, aqueles dias em que já saímos um bocadinho mais tarde. E isto está um pouco mais fresquinho. Porque este vestido, lá está, ele tem, assim, manguinha comprida. Por acaso, o número certo teria sido o M, mas como depois escutou, eu acabei por ficar com o L. Lá está, ele é 100% algodão. E é, assim, um tecido bem confortável, bem pesado. Portanto, não é, assim, o vestido mais fresquinho, estão a ver? Portanto, até mesmo para aqueles dias em que está, assim, uma brisazinha, como saída de praia. Acho que vai ficar muito lindo. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam-me ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!